Música Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como Outros pais ficam em casa, mano, refletindo Como assim o puto está na bebedeira Ainda lá, sujeira, a criar problema E lá na rua, tamo, tá bandeira Tá bandeira Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como Esses niggas de agora, não vejo a memória Pedindo taco em nome da escola No intervalo atrás da escola O que a vida te roubou, nunca foi uma novela Você escolheu um cigarro pra ti, nunca foi problema Cheguei, tô disposto Tenho cenas pra falar, para de fumar Lábis preto, tipo lipo, cita, se mata Anda, dança, bem sozinho, tipo tá luta Realmente eu precisava de um olhar diferente Encontrei uma gacha linda, agora vou seguir em frente Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como Bendiceira, chuventude, já se estragou Bringadeira, malícia, vão pra lago Outros pais só choram, não há como Outros pais só choram, não há como